Ae cara, braga! Chato pi, chato pi, chato pi, chato pi, chato pi, chato pi. E eu também vou ir, vou descer, ir, toma! Sempre que magita o estrago moda, sempre que magita eu abrir roda, quando mais magita vou descer, quando magitar eu vou de ir, vou de ir, 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 vou descer da montanha, Vou descer da montanha Vou descer da montanha Vou descer da montanha Não, da montanha Vou, da montanha Não, da montanha Desce da montanha Desce da montanha Xadubi, toma Não me chama muito, se acompanha É de leve, desce da montanha Não te cuia, tipo, tá na Espanha Samaríbia, Nigéria, Alemanha Toda criança que me veja estranha Que não gosta, mete cara estranha Mas velho que veja, se acompanha Falam tudo que canto, acompanha Se até chama dele, se acompanha Vem comigo, fumos e lasanha Vem com granadão, mais e picanha Todos juntos, unidos na campanha Quem tá nessa, desce da montanha Tá bom, tá descer da montanha Da montanha Da montanha Da montanha Da montanha Toma Sempre que magita, os trago moda Sempre que magita, eu abro a roda Sempre que magita, os trago moda Sempre que magita, eu abro a roda Quando mais magita, eu vou descer Quando magitar, eu vou descer Vou descer da montanha Vou descer da montanha Vou descer da montanha Vou descer da montanha Não, da montanha Vou, da montanha Não, da montanha Desce da montanha Desce da montanha Da montanha Toma Nem precisa tirar o bom teu toque Nem precisa meter o bom teu dança Mete só na boca, desce bola Lá deupa com um pouco de pimenta Porque o toque já te cumprimenta Da novela subir Para que tá? Como pode ser? Para que tá? É mentira Para que tá? Toma Sempre que magita, os trago moda Sempre que magita, eu abro a roda Sempre que magita, os trago moda Sempre que magita, eu abro a roda Quando mais magita, eu vou descer Quando magitar, eu vou descer Vou descer da montanha 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 Não, da montanha Não, da montanha Da montanha Não, da montanha Desce da montanha Desce da montanha Da montanha Vou descer da montanha Vou descer da montanha Vou descer da montanha Tama daia Tama daia Não Tama daia Tama daia Tama daia Não